Cristina Ferreira da ECHE hoje. Cristina Ferreira publicou um registro nas redes sociais que cativou o seu público. Mas é a mensagem que se destacou. Acho que esta foto merecia o feed. Hoje foi um dia mesmo bom. Por nada em especial. Mas sabem aqueles dias em que está tudo bem, cheios de energia boa? É hoje. Vírgula pode ler-se. Esta publicação surge após ter levado nova cacetada de Suzana Ariel. O primeiro passo da limpeza de imagem foi a entrevista com Manuel Luís Goxa. Só que, não correu como esperado os meus parabéns ao Manuel Luís pela coragem. Que a Cristina não perdoa, de manter o profissionalismo e isenção. De fazer as perguntas para as quais todos queríamos obter uma resposta. Togocha não deixou a Cristina fugir às questões ou controlar a conversa. Pelo contrário, procurou a verdade, ainda levou o toque da Manuela Moura Guedes. Isso só se consegue com todos a remar para o mesmo lado. É uma coisa que eu tenho e trabalhei várias vezes com o atual diretor-geral. Ver esta publicação no Instagram. Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira, arroba daily Cristina.